Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês essa plantinha aqui Filodendro ondulatum, também conhecido como guainbé ondulado Filodendro ondulato é uma planta nativa aqui da América do Sul Argentina, Brasil, Paraguai, principalmente dessa região onde nós estamos O que isso quer dizer? Que ele vai muito bem num clima um pouco mais frio Então mesmo aqui em Curitiba, onde a gente tem invernos um pouco mais rigorosos Ele vai super bem, e é um dos filodendros mais versáteis, aceita meia sombra e aceita sol pleno Aqui é um lugar com bastante incidência solar, tanto que ele fica levemente amarelado Alguns pequenos sinais até do sol, mas ele vai muito bem nessa área aberta Aqui numa composição, projeto do escritório do Hanazaki, junto com algumas costelas de Adão E olha como ele preenche super bem, e onde ele se apoia, onde ele tem algo para se escorar Como ali na casa, ele chega a ganhar bastante altura Chega ali a 2, 2 metros e meio Pode chegar até um pouquinho mais, mas olha como ele preenche super bem Então está aí uma excelente opção para paisagismo Para sol pleno, Filodendro ondulato E aqui um acabamento muito legal com a Liriópis verde E você, já conhecia o Filodendro ondulato? Quer usar ou já usou em algum projeto? Ou no seu jardim? Conta para mim aqui nos comentários E aí E aí E aí E aí E aí E aí